E o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou hoje um pastor da Igreja Assembleia de Deus dos últimos dias. Ele foi preso porque teria abusado sexualmente de fiéis. A prisão ocorreu na Avenida Brasil, quando o pastor seguia em direção à Copacabana. De acordo com as investigações, parte dos crimes ocorreu em um apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana. De acordo com as denúncias, foram instaurados seis inquéritos policiais. Um para cada vítima, para facilitar a individualização dos crimes. A polícia investiga também a participação do pastor em quatro homicídios e em esquemas de lavagem de dinheiro do tráfico. A defesa do pastor evangélico entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Após a prisão do pastor, o site da igreja publicou uma nota com o título Contra a Injustiça. A igreja acredita na inocência do pastor e aguarda uma decisão do habeas corpus.